Se você disser que eu disse ao fim do amor Saiba que se eu me provocar que eu salvou Sou o primeiro diabos que eu vi no ar no céu Eu posso a perna e ser o que Deus falou Se você insistir em classificar Meu comportamento sente um sinal Eu mesmo a mentira onde eu vou comentar Que é sua força nova, que é sua muito natural E você não sabe nem sequer o sinal Que os instanteados não perderam o coração Eu procuro em você na minha mão e em paz Eu perdoe o senso e não me cresce Eu sou o decorrer a casa Ela é assim no meu amor Ele é o maior que você Eu vou encontrar você com sua música Eu vou encontrar você com sua música O que eu quero dizer Aminados também faz o coração 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 Aminados também faz o coração